Esse é meu rio Ele consegue juntar as duas coisas Ser um grande empresário da noite E um dramaturgo também Meu amigo, meu irmão, já trabalhei muito com ele Abílio Fernandes para o Gente Carioca Esse é meu rio O programa Gente Carioca sempre traz Grandes personalidades da cultura Da música Da parte médica, da parte social E hoje vamos conversar com Abílio Fernandes Encontrando aqui na Avenida Atlântica Por acaso, foi por acaso? Quase por acaso Bom, você é um autor de teatro Como é que começou? Eu vou fazer a pergunta que a plateia gostaria de ouvir Como é que começou seu gosto Ser um empresário da noite pelo teatro? Bem, o teatro sempre foi um dom Que eu tenho de escrever, graças a Deus E sempre foi uma vontade muito grande Desde criança De fazer teatro Mas eu não podia Eu era um rapaz pobre Eu tinha que lutar pela vida Eu tinha que cuidar da família E desde só os 39 anos Eu consegui fazer meu primeiro sucesso Que foi o Fé na Crise e Pau na Gente Inauguramos o Teatro Cavel Você tem uma longa estrada Com a bela e grande Enrique da Brieba Em todos os sentidos Da Brieba era ferro na velha Passei o ferro na velha Por falta de roupa nova Passei o ferro na velha Esse também ficou muitos anos em cartaz Ficamos 10 anos em cartaz Fizemos mil apresentações E a Briebinha ali firme e forte Minha atriz Assim amada, preferida Amada por todos Ela realmente emprestou a peça Algo sensacional O carisma dela Enrique era um carisma E essa sorte que eu tenho De encontrar boas pessoas Durante a minha trajetória Ter conhecido o Fernando Resco Ter conhecido o Bem-vindo Siqueira A Leda Lúcia Sueli Franco André Rangel André Rangel Garoto bom, né? Então, e sempre assim, sabe? As coisas vêm com muita facilidade Nas minhas mãos A verdade é essa Aí o trabalho fica mais fácil Eu acho que eles percebem Onde eu quero chegar E as peças se compõem Eu não tenho dificuldades no teatro Você agora tem um ciclo de leitura Você faz um ciclo de poesia, não é isso? Parece que você fazia no seu apartamento Mas passou para algum restaurante Foi isso mesmo? Sim Nós fazemos hoje um tour Para não ficar só no mesmo lugar A gente vai diversificando Ora é no Manaus Joaquim Ora pode ser em outro bar Pode ser em outro espaço O Pura Poesia já está há dois anos Em atividade E com isso temos trazido assim As oportunidades de lançamento de livros Muita cultura Muita poesia Sabe? Eu acho que ficou bem E até também alguns shows Em meio a essa poesia Sempre a gente mescla com o show Com os eventos Para poder ficar melhor Você parou de produzir teatro Pelo movimento do país Pelo... Você se desinteressou Brigou com alguém O que aconteceu? Não, não Eu não parei de fazer teatro Nenhum instante Parei de produzir Porque a minha produção Nesse momento Ficou restrita ao Manaus Joaquim Porque o Manaus Joaquim É algo de sucesso Toma muito meu tempo Eu trabalho 16 horas por dia Não me sobra muito tempo Mas estou escrevendo outra peça Que se eu não produzir Com certeza Temos muitos bons produtores No Rio de Janeiro E eu vou dar para alguém produzir Mas faço questão de ser o autor Porque essa é a minha verba Esse é o meu dom É fazer as pessoas sorrirem Nós precisamos sorrir Está difícil Como fazer esse povo tão sofrido sorrir? Você que escreve humor A gente conversando com você Você fala 10 palavras 8 a gente ri Como é que é fazer humor Com esse povo tão doído no momento E tão... Em cima do muro A nossa cúpula toda A gente não sabe para que lado vai o país Está tudo muito difícil em todos os sentidos Bem O Fé na Crise e Pau na Gente Já dizia na época Que foi um período assim Da... Como eles chamavam na época Aquela coisa Aquela mentirinha Que dizia assim Era safra Meio ditadura Meio... Olha, não era nada disso O povo brasileiro Acho que não tem no sangue O povo brasileiro tem É Humor Samba Sabe, ele tem vigor O povo brasileiro é ótimo Eles assimilam rapidamente E do momento para outro Está tudo certo O meu lado De humor O meu humor Vem Das situações Na verdade eu não crio nada Eu apenas transformo Da minha forma de ver Eu, por exemplo Acabei de escrever hoje Que o Lula é tão esperto Que ele vai acabar provando Que é suspeitas do triplex Que residem Que as suspeitas sobre ele Residem no triplex Que o sítio Deve ser do japonês De pico ao pau amarelo E que todo esse pano para mangas Foi adquirido Numa loja da Marisa E não pense que ele está assim Abandonado O santo dele é muito forte O santo e o cachorro É o São Bernardo do campo Já registrou? Milhares de pessoas vão ouvir O mundo todo está ouvindo Está reeditando Olha, Obílio Obrigado pela sua presença No programa Gente Carioca Você é gente carioca Eu sei que você apoia Os artistas todos Te conheço há muitos anos Trabalhamos juntos E Quero deixar um abraço Para os espectadores Para a Sida Para o Fernando Resch Para todos da produção Muito obrigado pela oportunidade Foi um grande prazer É isso aí Acabamos de conversar Com Abílio Fernandes Um empresário Que se apaixonou pelo teatro Venceu no teatro Escreve teatro E não vai abandonar nunca teatro Esse é Abílio Fernandes Fernando Resch Para o Gente Carioca Esse é meu rio Oi, eu sou Alexandre Barillari E também assisto Gente Carioca Alô, eu sou Vitor Fasano E assistam Gente Carioca Eu sou mestre Júlio Damasceno Curto e assisto Gente Carioca Oba Beleza, beleza, beleza Eu sou o Neguinho da Veja Flor E assisto Com muito carinho O Gente Carioca Eu sou Yael Coen E mesmo aqui de São Francisco, Califórnia Eu estou ligada no Gente Carioca Fala galera Eu sou Raul Gasola E sou Gente Carioca Estou contigo no ar Valeu Esse é meu rio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 Esse é meu rio